A montagem do espetáculo Don Quixote, clássico do Teatro Mundial, agora integra a segunda edição do Cassena, projeto de teatro jovem. A peça proporciona também o intercâmbio de várias culturas. Ensenado por jovens atores, o espetáculo leva ao palco inspirações da obra de Don Quixote de La Mancha e muito som. A minha razão languesse, que é razão queixar-me da porta a pernura. Dirigido pelo inglês residente em Portugal, Graham Pauling, a montagem retrata cenas vividas no cotidiano, dando um tom contemporâneo ao clássico. Nós decidimos em conjunto que era sobre essa obra que nós queríamos trabalhar e que queríamos criar em três países diferentes, sobre a influência destas culturas e das vivências destes jovens em cada sítio, uma versão própria, ou uma interpretação, uma leitura própria sobre o Don Quixote. A imaginação e a criatividade do personagem Don Quixote podem ser percebidas através do figurino. Os atores trajavam roupas grandes e folgadas, remetendo a ideia da comédia de la carte. Agora no Castena também tem gente do Rio de Janeiro, tem Graham, que é o diretor, que é inglês. Aí, além do projeto, a gente poder conhecer mais a fundo sobre a obra, a gente também pode interagir mais com culturas diferentes, né? É uma expectativa sempre enorme porque trabalhar com pessoas diferentes, de culturas diferentes e, tipo, conhecer um pouco mais sobre o Don Quixote, Don Quixote da La Mancha e não só saber do Don Quixote, mas sim Don Quixote, o Sancho Panza, que é um dos escuteiros e sempre tentando englobar e aumentar um pouco de conhecimento. E agora! 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 Amigo! Daqui a pouco, vocês...